Às vezes quando vier tava demais, parceiro, você vai de seu irmão, brigava comigo, xingava, morreu subindo nas paredes, ele não ajuda pela boteza, é? É, agora você vem aqui de ajuda? Tomava mesmo, né? Eu vi a gente sentava agotando. E gostei de você, gostei. Gostei de você, parceiro. Gostei de você, parceiro. Gostei de você. Gostei de você, parceiro. Ele não pode, não. Gostei de você, parceiro. 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 Coloca a pedra de novo, olha. Olha o perigo, olha o perigo da sua resposta. Olha, olha a coisa que ficou feia, olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha o perigo. Vai dar as pedras. Ô vida, o cara vai dar as pedras. Vem cá, bom. Agora você abriu as pedras no torneio.